Olá pessoal, tudo bem? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ká e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma Vision Board ou o Painel dos Sonhos. O Painel dos Sonhos é uma ferramenta muito, muito, muito legal para ajudar vocês a manifestar e tornar realidade aquilo que vocês desejam. Ele funciona junto com a lei da atração na parte de imagens. Então, por que essa ferramenta é tão poderosa? O nosso cérebro não sabe a diferença entre imagens e realidade. Então, toda vez que você assiste um filme ou vê uma foto, ou até quando você fecha os olhos e imagina uma cena acontecendo na tua mente, o teu cérebro não consegue diferenciar se isso é imaginação ou realidade. Ele acha que realmente está acontecendo. Então, quando você olha para uma foto daquele lugar incrível que você quer visitar, o teu cérebro acha que você já está naquele lugar, que isso já é realidade. E isso acelera muito o processo de manifestação. Você pode fazer a tua Vision Board de duas maneiras. Ele pode ser em formato de quadro mesmo, como esse aqui que eu fiz, que pode ser ou num painel de cortiça para você pôr as taxinhas, ou naqueles painéis magnéticos para fixar com um imã. Ou se você não tiver nenhum desses painéis, você pode usar uma cartolina bem grande, ou ainda um caderno, como essa outra versão que eu fiz aqui. Eu montei no caderno como se fosse um álbum, com todas as fotos das coisas que eu quero realizar. Se vocês forem fazer em formato de painel, eu sugiro que vocês peguem um quadro bem grande, ou uma cartolina bem grande, para vocês terem bastante espaço para sonhar grande, colocar todo tipo de sonhos que vocês têm. Vamos aos materiais. Você vai precisar de um quadro de cortiça ou a cartolina. Se for um quadro de cortiça, você vai precisar daquelas taxinhas para fixar as imagens. Ou se for a cartolina, você vai precisar de cola, ou até aqueles adesivos bonitinhos, sabe, coloridinhos. Você vai precisar das imagens em si, isso é a parte mais importante. Você pode usar recortes de revista, ou no meu caso, eu preferi buscar todas as imagens na internet. Assim eu tinha bem claro e era mais fácil de achar tudo o que eu precisava. Por exemplo, se eu quero ter um cachorro. Numa revista eu ia achar qualquer cachorro, poderia ser um poodle. Mas não, eu quero um Border Collie. Então eu fui lá na internet e peguei uma foto de Border Collie e imprimi. Assim eu tenho uma forma mais clara aquilo que eu quero. Eu sugiro também que além das fotos, vocês peguem frases inspiradoras que vocês vão mesclar junto com as imagens ali no teu painel. Frases positivas, coisas que te inspiram, palavras positivas. Você pode pegar essas palavras da própria revista ou procurar essas imagens bonitinhas que você encontra no Pinterest mesmo. E aí a montagem do painel é a parte mais divertida onde você vai usar a sua criatividade pra montar do jeito que você quer. Não tem muito certo ou errado. Eu gosto de começar primeiro colocando todas as imagens ali no painel sem colar ainda só pra eu ter uma noção de espaço mais ou menos aonde eu quero que fique cada coisa. No caso desse meu painel, eu tinha bastante espaço. Então eu peguei um desses guardanapos decorados pra colocar como fundo só pra trazer um pouco mais de cor pro meu painel. Então eu comecei colocando esse fundo. E depois eu fui montando as imagens, sempre mesclando foto com as frases inspiradoras. Eu acho legal também colocar algumas afirmações daquilo que vocês desejam. Pode ser escrito à mão mesmo. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Ou eu tenho o melhor trabalho do mundo. Ou eu coloquei uma foto aqui, Natal em família. E além de eu ter vários sonhos de várias coisas que eu quero realizar, no meio do painel eu coloquei os top 3 sonhos que eu tenho pra 2019. Não que sejam só esses que eu tenho, mas essas são as coisas mais importantes pra mim. Então eu escrevi num papelzinho à mão mesmo, só pra toda vez que eu olhar pro meu painel dos sonhos, eu bater o olho nessa listinha de 3 coisas e saber que essas 3 coisas são as minhas maiores prioridades do ano. Eu vou também dar algumas dicas pra vocês mais da parte, assim, decorativa. Como vocês podem pensar um pouquinho fora da caixa na hora de criar. Nesse painel aqui, eu coloquei essa fitinha aqui, ó. Presa com a própria taxinha. E aí na fitinha eu prendi com esses grampinhos, como se fosse um varalzinho. Uma coisa legal de trabalhar com as taxinhas é que como elas têm uma altura, você pode trabalhar como se fosse com um relevo. Em cima delas eu coloquei algumas frases que elas ficam um pouquinho mais altas que as outras fotos. Eu usei uma massinha que a gente tem aqui na Austrália, chamada Blutec. Mas se você não achar isso, você pode usar com cola branca mesmo, ou um durex, qualquer coisa que te ajude a fixar a frase em cima da taxinha. No caso do caderno, se você preferir, você vai fazer exatamente da mesma maneira. Primeiro eu coloquei mais ou menos as imagens na ordem que eu queria, sempre mesclando fotos com frases positivas ou palavras que me inspiram. E depois eu colei com cola branca mesmo, usando esses mesmos adesivos, só pra decoração. Como eu disse, essa parte de montagem vai muito da sua criatividade. Libera a sua criança interior, brinque, explore cores diferentes, escreva. Busque maneiras de deixar o seu quadro dos sonhos com a sua cara. Depois que você terminar, é importante que você coloque esse quadro num lugar que você veja todos os dias. Você precisa estar em contato com essas fotos. Então tire um momento do seu dia, todos os dias, pra olhar pra esse painel, pra ler as frases que você colocou, pra olhar pras fotos. No caso do caderno, eu gosto de usar principalmente antes de meditar. Porque quando a gente tá meditando, a gente entra num campo de todas as possibilidades. Eu gosto de alimentar a minha mente, antes de eu entrar nesse estado meditativo, com as coisas que eu desejo realizar. Então eu tenho meu caderno sempre comigo e antes de começar a minha meditação, eu só vou folhando, como se fosse olhar um álbum de fotos. Eu vou olhando as páginas, olhando as fotos, eu leio as frases que eu coloquei. E aí quando eu termino, eu começo a minha meditação. O legal do caderno é que você também pode levar com você pra onde você for. Então pra quem viaja bastante, pode ser uma opção melhor do que o painel, porque assim você vai manter o contato com os seus sonhos todos os dias. É isso, gente. Essas eram as dicas que eu tinha pra trazer pra vocês hoje, de como montar o seu painel dos sonhos. E eu sugiro que você comece hoje mesmo, nem que seja procurando uma imagem na internet de algo que você quer realizar. Mesmo que você não imprima hoje, pegue essa foto, coloque no papel de parede do seu celular ou no fundo de tela do computador. Qualquer lugar que você veja essa imagem, todos os dias. E assim você vai estar um passo mais perto da realização desse sonho. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. E se você gostou desse vídeo, dá um like. E não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho